Olá, hoje estamos aqui para mais um Palavras Diárias. E eu quero deixar para vocês hoje uma palavra que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 12 e 13, que diz assim, Aconteceu que estando ele numa das cidades, veio a sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostou-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Bem, queridos, essa mensagem tocou muito o meu coração, porque Deus, ele quer fazer algo por nós. E esse homem, ele me chamou a atenção porque ele, ao ver Jesus, ele suplicou, ele clamou, ele se prostrou com o rosto em terra. Prostrado é um sinal de adoração. Ele se humilhou diante de Jesus. Ele reconheceu o seu senhorio. Ele clamou. Ele disse, Jesus, se tu quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão prontamente, tocou-lhe e disse, quero, fica limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Como é importante nós reconhecermos e adorarmos ao senhor. Ele ouve a nossa súplica. Ele responde como pai. Ele responde, sim, eu quero. Mas o que eu quero é que você saiba hoje, qual é a sua lepra? Qual é a sua súplica? Aonde está a sua dor? A sua lepra pode ser uma dor, pode ser uma enfermidade, pode ser algo que pra você é um problema impossível, pode ser um câncer, pode ser uma AIDS, pode ser um problema familiar no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver, pode ser qualquer coisa que aflinde o seu coração. Mas é importante que você saiba que Jesus está pronto a te ouvir. Como ele estava a ouvir aquele leproso. Quando aquele leproso reconhece que é Jesus, reconhece que Jesus pode fazer alguma coisa por ele. Ele clamou com fé. Olha, meu querido, se você, pra ficar bom da sua lepra, você precisa clamar, você precisa gritar, não se importe, grite. O importante é você saber que Deus vai te ouvir. Lembre-se que ele disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Claro que você não precisa usar as mesmas palavras. Mas eu falo pelo sentido de reconhecimento que Jesus pode. No mesmo instante, Jesus respondeu que sim. Quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus, quando nós cremos que Jesus pode, quando nós gritamos, choramos, clamamos, ele nos ouve. No mesmo instante, diz sim, eu quero, seja limpo, seja purificado. justificado da sua lepra. Olha, meu querido, a palavra hoje é clama, reconhece o senhorio de Deus e ele te responderá. Porque se nós que somos pais aqui na terra, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso pai celestial sabe dar boas dádivas a nós. Se nós clamarmos, ele está disposto a nos tocar. Jesus quer tocar você hoje, como ele tocou aquele leproso e ele quer te purificar. Por isso eu te digo, clama, clama com força e crê que ele te ouvirá e ele te purificará. Essa é a minha mensagem para você hoje. Em breve, tornaremos com mais um Palavras Diárias.